Blob Talk Radio Boa noite amigos, estamos aqui começando mais uma emissão do True Outspeak, Sinceridade de Fato. Como sempre, vou começar lendo aqui o editorial do Diário do Comércio que eu acabei de enviar para lá. O título é Por Baixo da Mesa. Irmão siamês do desconstrucionismo, o multiculturalismo é assim definido por um professor uspiano. Abre aspas. Não tem sentido falar de verdade do cu, só de verdade para um determinado grupo cultural. O multiculturalismo apregou uma visão caleidoscópica da vida e da fertilidade do espírito humano, na qual cada indivíduo transcende o marco estreito da sua própria formação cultural, e é capaz de ver, sentir e interpretar por meio de outras apreciações culturais. O modelo humano resultante é tolerante, compreensivo, amplo, sensível e fundamentalmente rico. A capacidade interpretativa, de observação e até emotiva se multiplica. Fecha aspas. Isso foi escrito por Roberto Fernandes, no artigo Multiculturalismo Intelectual, revista da USP, de junho a agosto de 1999. Qualquer pessoa que saiba ler e não tenha passado pela USP, percebe que o projeto multiculturalista, assim definido, e essa definição não diverge de outras tantas que circulam nos meios universitários, se estrangula a si próprio no bercinho. Se toda verdade está condicionada à visão de um determinado grupo cultural, ninguém pode, aspas, transcender o marco estreito da sua própria formação cultural, fecha aspas, e muito menos, aspas, ver, sentir e interpretar por meio de outras apreciações culturais, fecha aspas. Se alguém consegue saltar por cima das fronteiras culturais, é porque há uma verdade acima de todas elas, e essa verdade é acessível à inteligência humana. O multiculturalismo consiste, portanto, em fazer, na prática, aquilo mesmo que, na teoria, ele proclama ser impossível. É um caso extremo de paralaxe cognitiva, em que o sujeito afirma precisamente o contrário daquilo que o seu próprio ato de afirmar demonstra da maneira mais patente. É o deslocamento radical entre o eixo da experiência intelectual efetiva e o da construção teórica supostamente baseada nela. A incongruência é tão patente, tão grosseira, que não posso acreditar seja a filha da distração gerada no leito das meras coincidências. Com efeito, a contradição aí embutida só permanece levemente camuflada pelo fato de que seus polos se situam em planos diferentes, a teoria e a prática. O estudante, portanto, só pode continuar envolvido nessa prática se for induzido a jamais confrontá-la com a teoria, isto é, se ele se tornar incapaz de cotejar a expressão verbal da teoria com o conteúdo teorético afirmado implicitamente pela prática. Dito de outro modo, o adestramento no multiculturalismo consiste em habilitar o aluno para se persuadir de que sabe alguma coisa sempre que não sabe o que está fazendo com ela. O multiculturalismo é uma técnica de alto embotamento intelectual baseada na estimulação contraditória rotinizada. Não tem sentido, portanto, discuti-lo como teoria nem como prática. Só o que cabe é revelar o ardil psicológico por trás da articulação de ambas e, em seguida, denunciar o conjunto como aquilo que é, um instrumento de dominação criado para transformar milhões de universitários em idiotas militantes, hipnotizados e postos a serviço de seus professores. Às vezes, fico até consternado de ver o esforço que brilhantes intelectuais conservadores, como o nosso José Guilherme Mercure, despenderam em impugnar ideias esquerdistas. Ser bem-sucedido nesse esforço não significa nada quando as ideias não valem por si e são só a camuflagem de alguma operação mais discreta. Se um vizinho safado vai jogar baralho na sua casa com a intenção de ficar passando a mão na perna da sua esposa por baixo da mesa, não é vantagem nenhuma você vencê-lo no jogo. O que importa é virar a mesa e encher o sujeito de porrada. Muito bem, encher de porrada é uma ideia quase irresistível que nos ocorre quando nós lemos esta denúncia apresentada aí no Mídia Sem Máscara pelo meu amigo Ipojuca Pontes sobre a nova tradução do livro de Fyodor Dostoyevsky, Os Demônios. Os Demônios é um dos melhores romãs já escritos no universo e uma obra absolutamente indispensável para a compreensão do mundo moderno. Nela, Dostoyevsky, que era um sujeito que tinha a prática dos movimentos revolucionários subversivos por ter participado deles, mostra o modus operandi desses movimentos. e, de fato, profetiza todo o desenvolvimento posterior do estado de coisas na Rússia, com a revolução, o advento do comunismo, o genocídio, etc., etc. Ora, o tradutor, um tal de seu Paulo Bezerra, que é um camarada que estudou na União Soviética no tempo do comunismo, o que já é altamente suspeito, porque nós sabemos que todas essas bolsas de estudo que eram distribuídas a centenas, as milhares aqui no Brasil, para estudar na União Soviética, eram tudo coisa da KGB. Então, quer dizer, o currículo desse homem já não o recomenda muito. Mas esse o... o Paulo Bezerra, na apresentação que ele faz do livro, ele procura dar a ideia de que Dostoyevsky não está denunciando o comunismo, apenas o estalinismo. Eu digo, olha, espera aí, Dostoyevsky não era tão profeta assim. Quer dizer, para ver que dentro do fenômeno geral chamado comunismo ia aparecer especificamente uma variante chamada estalinista. Não. Ao contrário, vamos dizer, o mal, a brutalidade e a má intenção que ele denuncia são do movimento socialista em geral, do movimento materialista, do movimento revolucionário em geral. Ele está falando contra todo mundo, anarquista, socialista, comunista, todo mundo. E o sujeito tenta aqui, vamos dizer, limpar a barra do movimento comunista e aproveita para falar do mal do George Bush. Quer dizer, o George Bush, então, seria culpado de todo o mal que está sendo denunciado pelo Dostoyevsky. Ora, isto é de uma vigarice absolutamente intolerável. Quer dizer, o que se pode fazer com esse seu Paulo Bezerra? Cuspi-lhe na cara? Acho que não adianta nada, porque o sujeito tem cara de pau. Nem isso vai se tocar. Mas fique aqui claro que esse seu Paulo Bezerra é um vigarista intelectual, demarca, quer dizer, alguém cujo trabalho certamente não tem valor nenhum e que deve ser solenemente ignorado. Fica aqui registrado o protesto contra essa editora 54, que confia num vagabundo deste. Quando existem tantas traduções anteriores de Dostoyevsky, algumas muito boas. Eu ainda acho que aquela edição, vamos dizer, da antiga José Olímpio, que tinha uma edição em dez volumes, ainda é o melhor. E a própria edição Aguilar, embora as introduções não sejam muito adequadas, também é uma edição boa. Então, evitem a edição da editora 54. Não comprem essa porcaria. Leiam, prefiram ler até Dostoyevsky em alguma outra tradução, leiam até Himalaio, se for o caso, mas não comprem a edição da editora 34, que tem o serviço desse seu Paulo Bezerra, ou Paulo Vaca, que é uma porcaria. Seu Paulo Bezerra, procura outro emprego. O senhor, na esfera intelectual, é um verdadeiro bosta. Esqueça. Vai trabalhar de frentista de posto de gasolina, vai ser banqueiro de bicho, vai fazer alguma coisa decente. O que você está fazendo é uma pouca vergonha. Muito bem. Agora, uma outra coisa maravilhosa que teve aqui nesta semana é a matéria da revista Piauí. Vocês podem encontrar no site www.revistapiaui.com.br barra 2006, barra 10, sem letras, D, E, Z, barra perfil.htm Ou então vai só na página revistapiaui.com.br e lá dentro vocês procuram. Tem uma matéria escrita pelo Luiz Macluf Carvalho, chamada O Ortodoxo. Vocês sabem quem é o Ortodoxo? É o nosso velho e inesquecível Marquês de Sader. Ele diz umas coisas aqui, mas tão fabulosas, mas tão fabulosas que eu custo a crer. Quando a gente pensa que ele chegou no ápice da vigarice, ele se transcende. Ele dá uma volta por cima e consegue inventar um negócio que acho que ele mesmo não acreditaria uns meses antes. Ele, por exemplo, ele dá aqui a definição da burguesia. Prestem atenção. A burguesia é uma classe privada que tira suas vantagens através do Estado. Bom, no Brasil de fato acontece isso. A burguesia brasileira, ela vive de sugar o Estado. Por isso mesmo é a burguesia progressista, como se chamava o antigo Partido Comunista. Ela se sentada namorando com a esquerda e ajudando esse pessoal da esquerda e paparicando intelectualerdas como o próprio Emir Sader. Agora, esse negócio de ser uma classe privada que tira vantagens através do Estado, o próprio Dr. Emir Sader, ele ilustra isso com a sua pessoa de uma maneira extraordinária através dessa enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe, que ele dirigiu e publicou. O livro, como sempre, tem um montão de patrocinadores. Aqui, Petrobras, Eletrobras, BNDES. Estão vendo? A burguesia tirando vantagem através do Estado. E também tem dois apoiadores, três apoiadores também estatais. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Ministério da Cultura. Agora, o Dr. Sader, para fazer essa porcaria, ele ficou recebendo 4 mil reais por mês durante dois anos. Para fazer o quê? Para convidar os outros e os outros escreverem alguma coisa, escreverem os verbetes, ganhando sabe quanto cada verbete? Pagando 1.700 dólares por verbete. São 120 colaboradores escrevendo bobagem, cada um ganhando 1.700 dólares para cada verbete. Estão vendo aí? É a burguesia tirando vantagem através do Estado. E o lançamento ocorreu no Hotel Glória. Muito chique, um negócio muito chique. Está aqui o livro saiu com 1.040 fotos, 136 tabelas. Essa enciclopédia é, irmã gêmea, daquele famoso dicionário crítico do pensamento da direita, que também foi obra desse mesmo grupinho. E também paga a peso de ouro por essas mesmas entidades, entidades estatais, Petrobras, Banco do Brasil, etc., etc., que está aí para alimentar com dinheiro público essa corja de vagabundo, que não entende absolutamente nada desse assunto. No caso do dicionário, isso ficou demonstrado com evidência. Eu considero esse dicionário um crime. Eu acho que todos os autores e colaboradores dessa porcaria têm que estar na cadeia. Eu já demonstrei que isso foi uma falsificação propositada, quer dizer, um show de ignorância e de má-fé, assim, suficiente para acabar com a carreira desses caras. Felizmente, o Fernando Barros de Silva, que escreveu sobre o Marquês de Sáder na Folha de São Paulo, ele declara que, aspas, como intelectual, Emir Sáder é um zero à esquerda. Não há nada de minimamente relevante ou inspirador no que escreve. Aqui eu tenho que protestar. O Marquês de Sáder é minha inspiração constante. Ele é muito inspirador. Não posso aceitar essa declaração do Fernando Barros de Silva. Agora, eu achei mais lindo o comentário do próprio Emir Sáder com relação ao que o Fernando escreveu dele. Ele diz, fiquei chocado com a violência e o reducionismo. O reducionismo é um vício teorético no qual, vamos dizer, todos os fatores em jogo são reduzidos a um só, por um viés teorético. O que isso tem a ver com o que o Fernando Barros de Silva fez? O Marquês, ele não sabia. Ele estava procurando alguma palavra, queria acusar o Fernando de alguma coisa. Não achou nada, falou reducionismo. Podia acusar de viadagem, de estelionato, qualquer coisa. Não achou nada, falou assim, reducionismo. Quer dizer, é um xingamento apenas. Mas o debate cultural no Brasil é realmente isto aqui. Para vocês terem ideia de outro sujeito, é mais ou menos do mesmo estilo. Está aqui o Fernando Moraes, dando uma entrevista ao Paulo Henrique Amorim, que está lá no site do Paulo Henrique Amorim. E dizendo que as pessoas não gostam do Lula porque o Lula não tem um dedo, não gosta do Chávez porque o Chávez é cafuso. Esse tipo de declaração absolutamente irresponsável. Essa molecagem. Note bem, com esse negócio da burguesia que tira vantagem através do Estado, o próprio Fernando Moraes é um exemplo. O Fernando Moraes, que vive aí para escrever livro Fazendo Apologia de Comunista, inclusive o amigo dele, o Fidel Castro. Ele é um homem, é um filho de banqueiro, que ainda vive no meio editorial, tem todas as vantagens. Quer dizer, qualquer livro eco que ele pretenda escrever, o livro eco já recebe adiantamentos milionários, depois tem um aparato monstruoso para fazer o lançamento e de vez em quando eu não sei, mas eu acho que ele ainda tem algum patrocínio também. Quer dizer, é uma coisa... E quando escreve um livro como essa Olga, que depois foi demonstrado que a história que ele apresentou na Olga era totalmente furada, que a Olga, na verdade, a Olga Benares, era, de fato, não era uma militante idealista, apenas era uma agente do serviço secreto militar soviético. O homem, quando vê que a história dele foi desmentida, ele não se desmente, não. Ele continua lá em Pave do Colosso, fumando seus sarudos cubanos, é um sujeito que está sempre feliz, é um sujeito muito simpático. O tempo que eu trabalhava com ele, eu considerava até, meu amigo, não considerava mal sujeito, não, mas acontece que esta vigarice esquerdista é sempre obra de sujeito simpático. Não é todo mundo na esquerda que tem essa cara de cu que tem o Emir Sáder, entendeu? Tem pessoas simpáticas ali também. E o Fernando Moraes é um sujeito simpático de uma simpatia aliciante. Mas isso não lhe dá o direito de escrever tanta mentira, e de ainda ficar rindo em cima da mentira que escreveu. Enquanto isso, estão lá, chegam aí as notícias de que mais 3 mil militares venezuelanos estão se instalando na Bolívia, além de outros tantos cubanos, né? E o Chávez está passando lá para os bolivianos todos os fuzis velhos, que ele não precisa mais, porque ele comprou esse monte de fuzil Kalashnikov, então sobrou o fuzil velho para os índios, né? Para os índios ir na frente e morrer primeiro, evidentemente. Os bolivianos, todo trouxa, eles vão dar a cara a tapa para promover a ascensão do chavismo no continente. Ali no YouTube, vocês podem encontrar alguns vídeos muito interessantes sobre o Hugo Chávez. Vão lá no YouTube, põe o Hugo Chávez, vocês vão achar coisas interessantes. Agora, por incrível que pareça, ainda tem gente aqui na América Latina, aqui nos Estados Unidos, que vê a América Latina com aqueles olhos róseos, de que o problema é só o Hugo Chávez, de que o Lula é bonzinho, etc, etc. O embaixador Jaime D'Aremblum, que é um filho que eu gosto muito, é um homem muito honesto, muito correto, que preside aqui o Hudson Institute, ele é um dos últimos apóstolos da bondade luliana aqui nos Estados Unidos, porque aqui já não tem mais ninguém que acredite nessa balela. Mas o velho embaixador ainda está insistindo nisso. Eu espero que ele mude de ideia. Agora, eu não sei se vocês se lembram, quando começou aquela, quando houve aquele problema com o Mel Gibson, o filme Paixão de Cristo, teve um monte de associações judaicas que saíram descendo o cacete, dizendo que o filme era antissemita, etc, etc. E, na época, eu vi o filme, examinei e falei, olha, meu filme não tem nada de antissemita, até tem filmes anteriores, tem o filme Barrabás, que é feito por um diretor judeu. O filme Barrabás apresentava os judeus de uma maneira muito mais negativa do que o Mel Gibson, e ninguém falou nada. Além disso, não me pareceu que a imagem dos judeus no filme fosse realmente negativa. O próprio Caifás era mostrado como um sujeito fanático, mas um homem honesto, que queria a prova das coisas, quer dizer, que agiu de acordo com a sua consciência, não como um sujeito maligno, malicioso. Bom, acontece que quem organizava essa campanha anti-Mel Gibson era a Anti-Defamation League, a famosa ADL, chefiada pelo Abram Fox. E, na época, eu escrevi um artigo que chamava Advertência aos Judeus, Aviso aos Judeus, e o Aviso era o seguinte, dizia, olha, vocês não confiem muito em gente que fica defendendo vocês contra o Mel Gibson, mas, ao mesmo tempo, fica de namorinho com essa esquerda pró-islâmica. Eu disse isso, muita gente achou que eu estava exagerando, porque, na época, eu não citei nenhum fato. Mas, agora, vou acabar de citar. Aqui nos Estados Unidos tem um eminente colunista, radialista, chamado Dennis Prager, judeu. Ele teve uma coluna excelente, que vocês podem ler no Town Hall, T-O-W-N-H-A-L-L.com. Tem a coluna semanal dele no Town Hall, que é uma delícia. Muito bem, agora juntou a Anti-Defamation League, juntou com o Conselho Americano de Relações Islâmicas, C-A-I-R, Council on American Islamic Relations, para fazer uma campanha contra Dennis Prager, acusando-o de ser islamófobo, porque ele escreve contra o terrorismo islâmico. Olha, vejam o que é essa ADL. Isso é um bando de filhos da puta. Não se pode confiar nessa gente. Quer dizer, eles se fazem de bonzinhos, porque, na época, queriam proteger a comunidade judaica contra o Mel Gibson, como se o Mel Gibson fosse Adolf Hitler, ou o próprio Osama Bin Laden. E, por baixo, ficam fazendo, ficam dinamoricos com esse Council on American Islamic Relations para difamar um dos melhores jornalistas judeus dos Estados Unidos, que é o Dennis Prager, e acusá-lo de islamofobia. Ora, faça-me um favor. É muita cara de pau. Ainda na mesma linha de acontecimentos, o que aconteceu? Um importante, representando o Hamas, confirmou que teve encontros secretos com líderes do Partido Democrata. Esse Partido Democrata, ele cada vez surpreende mais. Agora, também eu descobri que, naquele caso do deputado acusado de escrever e-mails eróticos para menores de idade, o tal do Marco Foley, o Foley, ele está aí que nem aquele negócio dos mamonas assassinos, suruba, me passaram a mão na bunda e não comiam ninguém, porque ele não comeu ninguém, ele só escreveu uns e-mails para os moleques. Os e-mails são indecentes, evidentemente, mas que eu saiba, até hoje, ninguém conseguiu comer ninguém por e-mail. Quer dizer, o negócio ficou na intenção eletrônica. Acontece que esse assunto já estava sendo acompanhado, mais ou menos, pela tal da Comissão de Ética do Congresso, a Comissão Bipartidária, e alguém vazou a informação para os outros caras do Partido Democrata, para eles poderem fazer barulho e tirar vantagem eleitoral disso aí, antes que a coisa acabasse de ser investigada pela Comissão de Ética. Daí fizeram aquele bafafá tremendo em torno do Marco Foley, o sujeito perdeu o mandato, se desgraçou todo, sem que, vamos dizer, houvesse nenhuma prova, exceto de intenção. Porque, olha, todo mundo tem o direito de ter os desejos que quiser, e de fantasiar o quanto quiser. O que não pode é fazer, quer dizer, ele pode desejar, os moleques podem até dizer que desejam, mas se comeu, aí é um problema. Mas ele não precisou nem comer, não pensou em comer, já pronto, já. Porque você sabe que ser viado é bonito se você for de esquerda. Se for viado direitista, está ferrado como estão ferrados todos os viados em Cuba. Quer dizer, o tratamento dado aos homossexuais em Cuba é uma beleza. Quer dizer, os caras pegam hábito e eles isolam, o sujeito é posto dentro do hospital, nunca mais sai de lá, nunca mais vê ninguém. Enquanto isso, o bebê anencefala aí no Brasil já está com 27 dias de vida. Era para ser morto. Provavelmente vai crescer, vai... A menina tem reações de um bebê normal. Você consegue segurar o dedo da mãe, mama direitinho, não tem, não está faltando nada para ser um bebê normal. Quem é anormais são esses médicos que querem matar todos os bebês, a mera suspeita de que eles não vão poder viver. Porque isso já é um homicídio preventivo. Ela não pode... Ah, ele não vai viver, então vão matar já. Está certo? Pode aplicar a mesma coisa para eles. Vocês vão morrer um dia, então por que não matar já? Agora, e na Inglaterra, que é um país que está ficando cada vez mais louco, já estão propondo a eutanásia dos bebês, depois de nascidos. Quer dizer, nasceu, está dentro de efeito líquido. Isso é exatamente o programa do Hitler. O Hitler fez isso. Aplicou isso na Alemanha. E por que nós temos o horror do Hitler agora? Quando os ingleses fazem, nós achamos lindo. Agora, para não dizer que está tudo perdido, uma das entidades que estão por trás de toda essa disseminação de ideias monstruosas nos Estados Unidos e no mundo, que é a Planet Parenthood, que foi a madrinha dessas tais, dessas vagabundas, dessas católicas pelo direito de decidir. Católicas, o caralho, é cá entre nós. Quer dizer, são pseudo-católicas, mentirosas, vigaristas. Eu escrevi, católicas é uma obra, está mentindo. Isso aí é um estelionato, estelionato publicitário, se eles fazerem de católica. Eles são satanistas, têm culto satanista. E publicam até isso na própria revista. E depois alugam uma sala no edifício da Arquidiocese, do edifício da CNBB, e por isso dizem que é católica. Eu digo, se isso não é estelionato, porra, se isso não é estelionato, eu sou o doutor Emir Sáder, porra. Agora, essas vagabundas estão tudo aí à solta, e se enchendo de dinheiro, inclusive do governo, para ensinar coisas lindas, como aborto, eutanásia, etc., etc., e dizer, ah, tudo isso é muito cristão. Agora, a entidade madrinha dessas vagabundas, que é a Planet Parenthood, está realmente afundando, porque ela tinha um monte de clínicas de aborto aqui, e vamos dizer, isso aí, essas clínicas baixaram de 938 para 817. Quer dizer que está, essa entidade está sendo abalada aqui. Claro que o motivo disso é essas campanhas, feitas agora pelos cristãos, para alertar as pessoas quanto às atividades desse tipo de entidade. Isso aí está funcionando. Também, para não dizer que está tudo perdido, na Áustria, não, não, que Áustria, na Austrália, um pastor protestante foi para a justiça e ganhou o direito, veja você, tem que ir para a justiça para testar esse direito. ganhou o direito de comparar o cristianismo com o islã, vantajosamente para o cristianismo. Antes não podia, só podia ser o igual igual, ou então a favor do islã. A favor do cristianismo é crime. Daí ele conseguiu entrar na Suprema Corte e ganhou o direito de dizer que a religião dele é melhor que a religião dos outros. Em princípio, você ter uma religião é você achar que essa religião é melhor que a do outro, senão você estaria na do outro. quer dizer, por que você está em uma determinada religião se ela é igualzinha a do vizinho? Se ela não vale nem um pouco mais que a do vizinho, o que você está fazendo lá? Quer dizer, ter uma religião é achar que ela é superior, evidentemente. Agora, se acontece você ser cristão, então não pode dizer isso. Ora, agora, aqui nos Estados Unidos está começando, é uma campanha muito interessante, feita pela minha amiga Mila Kett. A Mila morou muitos anos no Brasil, fala por vir direitinho e tal, mas é americana. Então, e ela descobriu, uma vez descobriu na biblioteca infantil, lá que os filhos dela costumavam frequentar, descobriu um número anormal de obras pornográficas, que ensinavam coisas maravilhosas, para as crianças, a prática do sexo oral com elefantes, etc. Daí ela protestou e ninguém fez nada. Não, isso aí é a liberdade de informação, as crianças têm que ter acesso a informação. Bom, primeiro, quer dizer, a liberdade de informação, certamente não pode ser a mesma para o cidadão, no pleno uso dos seus direitos, e o menor de idade. Mas eles recusaram enxergar essa diferença. Só fazendo de conta que não estava entendendo. Daí ela descobriu que a mesma coisa isso acontecia em uma outra biblioteca, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. E hoje podemos praticamente assegurar que existe uma política intencional de alimentar as bibliotecas infantis com material pornográfico, para pôr merda na cabeça das criancinhas. E a Mila foi a pessoa que descobriu sozinha esse negócio e começou a fazer uma campanha. Deu até uma entrevista no rádio outro dia, e ela está fazendo um site, ela publica um newsletter, que você também pode pegar na internet no seguinte endereço, www.plan2succeed.org Se tiver alguma dificuldade, ponha simplesmente a expressão, ponha no Google a expressão Grassroots American Values, e vocês vão achar este site. É um trabalho muito bonito, muito meritório que a Mila está fazendo. Parabéns, Mila. Vai em frente. O futuro das crianças aqui da América, e talvez de outros países, inclusive o Brasil, depende do esforço de gente como você. Muito bem, vamos ler aqui uns e-mails. Aqui é uma carta de Miracatu. Josué Modesto Passos. Uma estapafúrida decisão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as autoridades fiscais podem fazer uso das informações bancárias do contribuinte, pelo pretexto de que ocorra apenas uma inocente, transferência de informações guardadas pelo banco à autoridade fiscal, que tem o dever legal de manter em sigilo os dados obtidos. Ora, mas o que é isso? O Cifre já foi lá, já olhou, que sigilo é este? Antigamente, quem tinha o direito a sigilo era o banco. O governo não tinha o direito de entrar lá. Agora, o governo dizia, não, eu posso entrar porque eu guardo o segredo. Ora, vai lamber sabão. Isso é a prostituição da linguagem. Isso quer dizer que a violação de segredo torna-se o quê? Proteção do segredo. Então, no Brasil, já não existe mais sigilo bancário. E, para mim, isso aí não me afeta pessoalmente, porque o dinheiro que eu tenho no banco é absolutamente ridículo. Pode saber. A única coisa que eu tenho, eu tenho vergonha de mostrar. Mas se eles quiserem ver, pode ver. Outra aqui. Alfredo André Aza, ele quer mais alguma dica de livro a respeito da educação liberal. Olha que, Alfredo, procure na internet os livros do padre James Shaw. S-C-H-A-L-L. Eu acho que a pessoa mais lúcida, um dos autores mais criativos nessa área de educação liberal, não deixe de ler os livros dele. E daí você vai pegar algumas muito boas indicações de leitura. Tem um livro dele que chama-se Another Sort of Learning. Quer dizer, um outro tipo de estudo, de escolaridade, de aprendizado. Não perca esse livro. E os outros do padre James Shaw também. Vamos lá. Ah, aqui. O senhor comentou que o McCain, John McCain, virtual candidato republicano à presidência, é um Reno. Reno quer dizer Republican in name only. Eu gostaria de saber, por exemplo, se o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, também o é. Ou se ele gosta da confiança dos conservadores. Ora, no momento, nenhum dos candidatos que apareceram por aí são da confiança do movimento conservador. O McCain, todo mundo, você fala para o McCain, qualquer conservador, todo mundo diz que ele é maluco. ele é louco. Você não pode, não se sabe o que pode esperar do McCain. Quanto ao Giuliani, o Giuliani é, em muitas coisas, ele é mais liberal, mais esquerdista do que esse pessoal do Partido Democrático. O que é possível é que apareça aí uma candidatura do Newt Gingrich, que foi presidente da Câmara, e Speaker of the House. Speaker of the House é o sujeito que fala pela Câmara toda, é um cargo de enorme importância psicológica aqui, porque é o sujeito que personifica a Câmara dos Deputados. O Gingrich foi um grande líder, e era um dos caras mais odiados pela esquerda, justamente por isso, por ser um sujeito de um talento extraordinário. Acabou de escrever um livro mostrando as marcas profundas do cristianismo na origem do Estado americano. Estão surgindo um zoom-zoom agora de que talvez ele seja um candidato. Tem outros candidatos possíveis, são o Bloomberg, mas o Bloomberg é meio picaretão. E o governador Romney, que é um bom sujeito, mas tem esse negócio de ser mormon. Todo mundo acha que mormon é maluco, porque o sujeito que tem uma esposa já é loucura. Tem que ter 4, 5, 6, 15, ele é do doido. Ninguém quer saber do Romney, todo mundo gosta dele. Mas votar, não. Muito bem, vamos ver outra carta aqui. Essa aqui é muito interessante. Ah, do mesmo Josué. Eu deveria ter sido aluno do Dalmo Dallar em 1994, quando estava no primeiro ano da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mas se a memória não me trai, ele compareceu 3 ou 4 vezes durante os dois semestres de Teoria Geral do Estado e deixou a cadeira nas mãos de um auxiliar que só sabia falar da mudança do paradigma epistemológico da Teoria do Estado. Numa das poucas vezes que compareceu, o Dalai falou a nós, calouros que não tinham nenhum conhecimento do processo penal, que o R.S. S. Quercia tinha sido absorvido de várias acusações criminais, porque o Ministério Público, em vários casos, tinha descrito certos fatos na denúncia, mas havia dado capitulação errada ao que descreve. Ele se errou no botar os números dos capítulos. Denuncia um crime e pede condenação por outra. foi somente no quarto ano do curso de Direito que pude descobrir que a capitulação dada pelo Ministério Público na denúncia é irrelevante. Importa apenas que os fatos sejam corretamente narrados, mas é evidente, porque o juiz não é obrigado a condenar o réu por aquele preciso crime que está denunciado. Eu mesmo fui testemunhando o processo, onde o sujeito tinha batido na mulher, o cara bateu tanto que seis meses depois quando teve a primeira audiência a mulher ainda está de cara amassada. E ela fez uma queixa de agressão e o juiz trocou para a tentativa de homicídio, o que aliás era óbvio. Quer dizer, a denúncia não tem nada necessariamente a ver com a... Quer dizer, a sentença não está vinculada à definição do crime dado na denúncia. Existe nem isso o Dallari sabe. Eu acho que o Dallari não sabe coisíssima nenhuma. mas esse é um picaretão. Vamos lá. Parabéns pela excelência do Talk Show. Aqui é Carlos Costa. Parece-me que as ideias de Lino e LaRouche influenciam um grande parcela das forças armadas brasileiras e alguns importantes setores da América Latina. Deprendi que você não se opõe inteiramente a algumas interpretações assumidas por ele, mas que isso opõe a muito suas ideias. Você poderia esclarecer sua posição em relação às ideias defendidas por esse autor? Bom, muito bem. eu não tenho um posicionamento geral contra o Lino e o Lino e o LaRouche, mas só contra os pontos que eu conheço. Por exemplo, no livro The Science of Christian Economy, eu acho que ele inverte toda a história, toda a história ocidental, ao dizer que na na Renascença houve uma vitória dos malvados aristotélicos contra os coitados dos platônicos. Isso aí é só você ler um pouco e você vê que a ideia platônica das formas matemáticas estava ali no fundo da cabeça de todo mundo. Galileu, Newton, etc. e os preceitos da metodologia aristotélica em cidades naturais foram abandonados praticamente até o século XX. O Lino e o LaRouche ele é um sujeito que ele está contra esse esquema globalista porque ele tem o seu próprio esquema globalista. Embora as revistas dele deem muitas informações importantíssimas, o quadro geral da interpretação é errado. Por quê? Porque ele é um ser doutrinário, ele não é alguém que está tentando interpretar a realidade. Ele já tem uma doutrina pronta. Essa doutrina é de que os estados nacionais são a coisa mais maravilhosa que existiu no mundo. Olha, o estado nacional é uma coisa que surgiu recentemente na história. Os estados europeus surgiram aí a partir mais ou menos da época da Renascença. Quer dizer, eles também não são a solução definitiva para a humanidade. Não são valores eternos. E ele é a favor do estado nacional porque ele é um discípulo do economista alemão Liszt e a favor, vamos dizer, do estado fechado, protecionismo, etc. Isso é tudo uma série de ideias um pouco rígidas e fora lugar. Ah, está aqui. Essa aqui é a carta interessante. André Pacheco Pacheco. Fiquei indignado com os artigos que lida o senhor Júlio Severo mostrando que você é uma pessoa que gostaria que o estado coibisse qualquer tipo de manifestação que se encontre a sagrada escritura. Então ele quer saber qual é a minha opinião. Se eu sou a favor dessa teoria do Júlio Severo vai ser um radical vez de contra. Mas se o estado vai proibir tudo aquilo que a Bíblia condena não vai haver espaço para mais nada. Quer dizer, você não tem. Quer dizer, se você ao cometer um pecado você já tem a punição espiritual possibilidade de você ir para o inferno e você em vida você já vai para a cadeia e diz, mas o que é isso? Porra, daí é um duplo inferno. Quer dizer, isso aí eu não posso concordar. O Júlio Severo é meu amigo, gosta do ID, mas não posso concordar com ele de maneira alguma. Quer dizer, é a ideia de um estado totalitário opressor. Mas veja como são as coisas paradoxais. Quem está sofrendo perseguição do estado totalitário opressor é o Júlio Severo. Quer dizer, o estado brasileiro está fazendo uma desgraça na vida dele perseguindo, violando a intimidade, dando palpito, querendo até tomar o filho dele porque ele quis fazer homeschooling para o filho. Quer dizer, o que é isso? O Júlio, ele pode ter uma ideia totalitária, uma ideia hipotética que nunca vai ser levada a defeito, mas ele está sofrendo aí uma opressão totalitária, de fato, na realidade. Então, olha aqui, o André, do que depender de mim, esse estado que coíbe tudo o que é proibido na Sagrada Escritura não vai existir jamais, depender de mim, não. Espero que jamais exista uma coisa dessa. Vamos ver o que mais aqui. Bom, vamos ver se tem alguém na linha aí esperando. Tem. Alô? 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 É o Fábio? Isso. Tudo bem? Tudo bom? Alguma dúvida aí? Isso. Alguma pergunta? Então, Olavo, você escreveu um artigo que você falava sobre o Mirapena e também sobre o Mário Ferreira dos Santos, não é? Isso. Eu estava buscando a biografia dele e no Wikipedia, não sei se confere, se você o conheceu, conhece mais a obra dele, ele é tido como um anarquista. O que seria exatamente isso? No começo, ele nunca foi um militante anarquista, mas ele era um simpatizante anarquista, mais por amizade. Inclusive, eu estive no Centro Anarquista em São Paulo e todos aqueles velhinhos anarquistas, você falava do Mário, eles choravam ontem, tinha muita saudade dele, porque ele defendeu muito as teorias do Pucudon, teorias econômicas do Pucudon contra os marxistas. Houve um famoso debate entre ele e o Caio Prado Júnior, que o Caio Prado ia apresentar a concepção de Marx e eles do Pucudon. Então, o Caio Prado falou primeiro, quando terminou a conferência do Caio Prado, o Mário levanta e diz, olha, a concepção de Marx não é essa não, não é como você explicou, então eu vou fazer a sua conferência de novo e depois eu faço a minha. E o pessoal comunista jamais perdoou, queriam jogar bomba na gráfica anarquista. E o Zé Linho contava esses episódios e sai com lágrimas nos olhos de saudade do Mário. O Mário nunca foi um militante deles, mas foi muito leal a eles. o Mário não podia ser um anarquista total pelo fato de que ele é católico, ele é um discípulo de São Tomás de Aquino. E também não era, vamos dizer, um tomista no sentido escolar da coisa, um tomista de estrito observância, mas absorveu muitas obras de São Tomás de Aquino. E no fundo, no fundo das contas, ele era um escolástico, não um tomista no sentido moderno, mas era um, eu acho, o Mário um dos grandes escolásticos da história. Então, ele foi e não foi anarquista, foi um simpatizante, foi um amigo do movimento anarquista. Isso responde a sua pergunta? Não, é porque ele disse que no final da vida ele conseguiu inventar, não sei se foi, um tal de anarquismo cristão e ele teve uma interpretação muito própria da obra de Nietzsche. É isso? Não, não, peraí, isso é confusão. No início da vida, o Mário foi um grande estudioso e comentarista de Nietzsche. Escreveu um livro muito sugestivo chamado O Homem que Nasceu Póstumo. Porém, esta fase nietzscheana, ele conserva tudo aquilo, a interpretação que ele fez, tem uma edição que ele fez da Zaratustra com um comentário simbólico que é uma verdadeira maravilha. Tudo isto se conserva dentro do pensamento do Mário. Mas o que ele fez depois é um edifício tão gigantesco que o pobre Nietzsche se perde ali no meio. O Mário como comentarista de Nietzsche é uma coisa e o Mário como filósofo plenamente realizado é outra coisa completamente diferente. Transcendeu aquilo infinitamente. O pensamento do Nietzsche no fim da vida não tem mais importância nenhuma para ele. Não queria renegar, não precisa renegar. O Mário é o homem da dialética, dialética que, portanto, joga com os contrários e tenta absorvê-los numa construção, numa visão superior. como o conhecimento da obra do Mário é muito deficiente, as pessoas, às vezes, é que nem aquele negócio do elefante, que um pega a perna e diz que é um poste e o outro pega a tromba e diz que é uma cobra. O Mário é grande demais, é maior do que muitos elefantes. Então, o pessoal se confunde, às vezes. Por isso mesmo é que quando eu fiz essa edição anotada da Sabedoria das Leis Eternas, eu fiz questão de colocar na introdução a estrutura geral que o Mário havia planejado para a sua própria obra. Ele não expõe essa estrutura em parte alguma, mas a gente percebe pelas dicas que ele enuncia aqui e ali do plano que ele está seguindo, eu consegui montar a estrutura inteira do que ele chamava de enciclopédia da ciência filosófica. É só aportando essa estrutura total em vista que você entende o pensamento do Mário. Fora disso, não, o pessoal vai ficar reparando um detalhe no outro, sobretudo vai querer defini-lo por categorias que não são as dele. Quer dizer, não tem o menor sentido você tentar definir o conjunto da filosofia do Mário a partir do viés político. Isso é impossível. Mas no Brasil, como ninguém, o brasileiro não tem capacidade para esse negócio de metafísica, de epistemologia, mas então ele quer reduzir tudo a uma questão política. Então olha por esse prisma e quer explicar tudo por isso aí. Assim não dá para fazer. o Mário é um filósofo, vamos dizer, um filósofo original só pode ser entendido dentro dos seus próprios termos. Quer dizer, com a hierarquia temática que ele propõe. Agora, querer catalogar politicamente de maneira prévia, isso aí é coisa de gente que é idoso, está entendendo? Não sei se isso te explica. É, isso te explica, porque tem muita coisa interessante dele. tira em elementos anarquistas coexistindo com elementos cristãos não quer dizer que ele fez um anarquismo cristão, está entendendo? Quer dizer, a filosofia do Mário é uma coisa gigantesca como a obra de Aristóteles, você tem todas as dimensões ali, ali dentro cabe tudo. Está entendendo? mesmo porque a pretensão do Mário era o que ele fazia o que ele chamava de uma teses. Uma teses é o conjunto das teses afirmadas pela totalidade da filosofia ao longo de todo o seu desenvolvimento. Ele achava que era possível expressar isso, expressar num discurso unificado, isso aí, de maneira que a filosofia do Mário Ferreira não fosse propriamente a filosofia do Mário Ferreira, mas uma espécie de unidade transcendente das filosofias. Num projeto desta abrangência, se você querer classificar como anarquismo cristão, é besteira. É besteira. Não se define a filosofia de um grande filósofo pela filosofia de um outro e muito menos pela filosofia de alguém pequenininho. Isso não se faz. Isso é, vamos dizer, erro de interpretação. Por preguiça de apreender o conjunto. Tem um outro... Oi? Tem um outro aspecto da obra dele que ele fala... Peraí, tem mais gente na fila. Então vamos lá. eu vou desconectar aqui. Então, pode ficar a sua pergunta para a próxima? Tranquilo. Fica na mão aí, fica na linha aí que se eu acabar a outra pergunta tiver tempo, nós voltamos aí. Beleza. Alô? Alô? Quem está na linha? Alô? Está horrível essa ligação? Está muito barulho. Diga. Ah, não sei. Estou preocupado e está muito bom. A hora que você está paralisado com o setivo, muito graça. Muito barulho. Tenta a conexão de novo. Está muito ruim. Vou voltar para o Fábio. Alô, Fábio? Alô? Muito bem. A ligação estava muito ruim. Eu não sei por que isso acontece. Mas enquanto isso vou respondendo aqui um outro e-mail. Alguém me pergunta por que esses sujeitos esquerdistas encaram o comunismo como algo diferente do socialismo? Encaram como diferente do socialismo porque eles são ou ignorantes ou sem vergonha. Porque comunismo é apenas o nome do estágio final do socialismo. O comunismo nunca existiu. Só o que existiu era a variedade de socialismo. Socialismo sovieto, socialismo social-democrático, sueco, socialismo fabiano, etc, etc. Só existiu o socialismo. A gente usa comunismo até por um exagero. Agora, os caras querem dizer que assim, querem dar a ideia de comunismo é uma coisa ruim e socialismo é bom. Eu digo, ah, mas isso é uma maravilha. Isso aí é uma coisa que dizer que Beuzebú é melhor que Satanás. É exatamente a mesma coisa. Inclusive, na sua versão mais adocicada, que é o social-democracia europeia, outro dia eu estava comentando aqui aquela descoberta do escritor Vladimir Bukowski de que a KGB financiava todos os jornais, principais jornais social-democráticos da Europa durante a década de 70. Então, agora, o sujeito quer se prevalecer de uma diferença de palavras para dizer que uma coisa é malvada e a outra é boazinha. Isso aí é fraude. Comunismo não existe, só o que existe é socialismo. outro dia, inclusive, o José Justo Itavares escreveu uma coisa dizendo o seguinte, olha, eu fui social-democrata a minha vida inteira, mas estou acabando de descobrir que isso só serve de instrumento para o comunismo. Eu digo, oh, descobriu a polva. Muito bem. E eu acho que hoje não dá não dá mais tempo de fazer nada. o negócio aqui tem um monte de e-mails, mas já esgotou. Vamos ver se tem mais alguém na linha. Alô? Alô, quem está na linha aí? Alô? Olavo, sou eu mesmo que continuei na linha. Então, vamos ver, você tem outra pergunta. Então, eu queria que, se possível, você explicasse melhor o que é, na visão do Mário Ferreira dos Santos, a invasão vertical? E se isso tem a ver com a rebelião das massas do Otec Gasset? É exatamente, exatamente o mesmo processo. Só que ele usou, vamos dizer, uma expressão que tinha sido criada pelo Walter Rathenau. Walter Rathenau era o ministro da Economia da Alemanha que foi assassinado por um anarquista. quer dizer, ele sentiu a invasão vertical dos bárbaros exatamente como é que ele sentou em cima dela, por assim dizer. Mas o processo é mais ou menos o mesmo, quer dizer, é um processo de barbarização. Existem vários livros importantes sobre isso já no começo do século. Você tem o do Otec Gasset, A Rebelão das Massas, é sobre isso. Você tem o livro do Julien Benda, da Traison de Clerc. Você tem o livro do Jan Huizinga, o grande historiador holandês, o livro que se chama Nas Sombras do Amanhã. Existe uma tradução portuguesa. Você tem o próprio livro do René Guénon, A Crise do Mundo Moderno, também sobre um processo, o mesmo processo, só que visto de outra maneira. Mas esta ideia, vamos dizer, de uma barbarização do Ocidente, que hoje está diante da nossa cara, a hora que você vê que um tipo como emersado é aceito como intelectual, aí acabou. Na hora que você vê o sujeito escrevendo que Dostoiévski é anti-Bush, acabou, quer dizer, mas estamos em plena barbárie, evidentemente. Quer dizer, o sujeito vai usar até uma das maiores criações culturais da humanidade, vai distorcer completamente para fazer daquilo um instrumento de uma propaganda política vulgar. Quando chega aí, você vê que a ideia de cultura superior, por exemplo, no Brasil não tem mais cultura superior. O Brasil chegou a ter um rudimento de cultura superior que foi absolutamente esmagado a partir da década de 80, substituído por essa propaganda comunista grosseira. Então, eram coisas que esse pessoal todo dizia que ia acontecer, que na época parecia exagerado. Você vê que a rebelião de Las Massas, quando você lê hoje, parece até adocicada perto do que a gente vê que está acontecendo. esse mesmo processo de imbecilização brutal que houve em escala menor. Houve na Alemanha na década de 30, se houve na Alemanha uma espécie de laboratório, quer dizer, em escala pequena, o que aconteceu na Alemanha e que hoje você acompanha, por exemplo, no livro do Karl Krauss, é o que você vê em escala mundial hoje. Praticamente, não tem ninguém resistindo contra ele. Na Europa, ninguém resiste. Aqui nos Estados Unidos tem muita resistência. Claro, a América pertence a outro ciclo. Quer dizer, a América não foi totalmente afetada por isso. Foi só, tinha uns 40% da área cultural afetada por essa coisa, mas o resto do mundo caiu na mão da barbárie já há que tempo. Vale a pena ressaltar que... Oi? Diga. Não, é só ressaltar esse Paulo Bezerra, ele é o tradutor de praticamente todas as obras do Dostoiévski aqui no Brasil. Da editora 54? Eu constatei agora 34, né? 34? 54? 74? É. Tanto faz, né? Sei lá o que é. Olha, se a editora tiver número, for 54, o número terminar em 4, não compre. Procure a antiga edição da José Olímpio que é muito boa. Aham. E que em Cebo você vai encontrar muito barato. Ótimo. Então, acabou o nosso tempo, estamos aqui encerrando o programa. No dia 25 nós vamos ter o programa normalmente às 8 horas. Aí vocês já terão terminado o seu almoço de Natal. tarde a noite estarão prontos para ouvir as más notícias. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.